Olá pessoal, Márcio de Souza aqui, mais um vídeo, mais uma super dica para o canal E a dica que eu quero passar para vocês hoje, hoje é dia 29 de dezembro, tá? Então, basicamente é os últimos dias do ano A dica que eu quero passar para vocês hoje é sobre a preparação que vocês têm que fazer para o imposto de renda, tá ok? Então me acompanhem também aqui nesse vídeo que eu tenho mais alguns comunicados para fazer, tá? Antes de mais nada, gostaria de desejar a todos vocês um feliz ano novo Um ano de muita prosperidade, muita saúde, prosperidade financeira, de muito sucesso para todos, tá bom? Esperamos que 2021 venha aí um ano bem melhor, sem pandemia Que a economia venha a se estabilizar, venha tudo se ajeitar, se resolver, tá pessoal? Então, a dica importante hoje é o seguinte Ano que vem, nós vamos ter que fazer a nossa declaração de imposto de renda do ano de 2020 Desse ano, né, que nós estamos encerrando Então, como estamos nos últimos dias de pregão, tá? Você tem que fazer a sua preparação para o imposto de renda O que você precisa fazer, tá? Primeiro ponto, tá? Se você tem um controlezinho, uma planilha ou num papel Você vai precisar da sua posição até o dia 31 de dezembro de 2020 Para poder lançar a sua posição ano que vem no imposto de renda Na declaração, tá ok? Então, isso significa que, ah, preciso esperar até o dia 31 de dezembro? Não, se você já fez seus aportes esse mês E não vai mexer mais com a sua carteira Então, já faz a sua anotação Tira o print da tela da sua planilha agora e deixa guardadinho, tá? Para quem é meu aluno, ele sabe que tem que fazer uma cópia da planilha E para quem são alunos do painel Buy and Hold Ele sabe que não precisa Porque o painel já traz tudo mastigadinho para eles, tá? Inclusive, se você quiser saber mais sobre o painel Buy and Hold Que vai te dar todo o controle Inclusive, vai ter um encontro comigo, tá? Na época da declaração de imposto de renda Eu vou fazer um encontro ao vivo com eles Vou fazer a declaração junto com eles para poder tirar dúvida Vou deixar o link aqui abaixo da descrição, tá bom, pessoal? Então, o recado importante que eu tenho para vocês é esse Vocês têm que ter a sua posição Posição é a quantidade de ações que você tem em determinada empresa E o seu preço médio, entendeu? Isso é necessário você ter anotado Porque ano que vem, quando chegar em março E começar a declaração de imposto de renda Você vai precisar lançar essas informações lá em bens e direito Então, faz a sua colinha agora Tira um tempinho Vai lá, pega Você tem 10 ações na carteira Ah, tem Itaúsa, Banco do Brasil, Bradesco, Petrobras, Vale Pega a sua quantidade Eu tenho 100 ações da Itaúsa Ao preço médio de R$ 9,00 Anota Ou tira um print e deixa guardado Ou faz uma cópia da sua planilha Bota o nome dela de imposto de renda e deixa guardado E você continua usando a planilha normalmente Você pode fazer mais aportes Porque vai chegar janeiro, fevereiro E você vai mexer na sua planilha, tá ok? Então, isso é importante É um dos principais pontos que você vai ter que saber E, lógico, fazer todo o lançamento também de proventos Isso é um controle que nós temos, tá? Outro recado importante que eu tenho pra dar a vocês, pessoal Vocês viram que eu tô um pouquinho sumido Tá? Então, assim, ando com muita pressão Ando também muito estressado com relação a muitas coisas Muita gente me procurando Ao mesmo tempo eu procuro ajudar a todos da melhor forma possível Eu sempre respondo todo mundo que me chama no WhatsApp Lógico que eu não tenho condição de responder Toda hora, em cima da hora Porque entram muitas mensagens Mas assim que eu vou vendo Eu vou respondendo a todo mundo Então, eu estou entrando também Em um nicho diferente, tá, pessoal? Então, eu montei um canal de gamer Tanto no YouTube quanto na Twitch Não sei se vocês conhecem Então, se você, que eu sempre ajudei aqui Você quiser me retribuir de alguma forma Que quiser me ajudar Eu vou pedir a vocês aqui Se inscrevam lá no canal Eu vou passar aqui pra minha tela Então, esse aqui é o meu canal oficial Desse que eu tô falando com vocês, tá? Então, você se inscreva aqui nesse canal Vocês procuram também o canal Wells Gaming É o meu canal de game, tá, pessoal? Pequenininho, eu tô começando agora Então, eu vou começar a postar em alguns vídeos Vou fazer algumas gameplays lá também, tá? Então, peço essa ajuda a vocês Se inscrevam lá Você que gosta de, de repente, curtir um game Ver uma gameplay Ou aprender um pouquinho também sobre jogo Tá? Eu vou estar fazendo lá E principalmente aqui na Twitch, tá? Aqui na Twitch Você abre uma conta Você se inscreve aqui Me segue ali Que vai me ajudar bastante Wells Underline FPS, tá? Eu vou deixar o link Tanto do meu canal do YouTube Quanto da Twitch Aqui abaixo nos comentários, tá bom? Então, pessoal O que eu tô fazendo com isso? É uma forma de vocês poderem estar me ajudando também Tá? É uma forma que eu tiro pra relaxar É uma forma que eu tiro pra poder Espalhar um pouco a cabeça, tá bom? Então, eu vou começar também Com esse canal de game Ah, vou deixar o canal dos investimentos de lado? Não Lógico que não Vou continuar alimentando Vou continuar Trazendo mais conteúdo pra vocês Vamos continuar com a nossa sequência de investimento Com pouco dinheiro, tá? Na nossa carteira na Rico Tá bom? Então, eu estou só dando uma pausa Esse final de ano Vou começar também com a sequência aí Nesses canais de game E me ajudaria bastante Se vocês pudessem me seguir lá Tanto no YouTube Quanto na Twitch, tá? Twitch, só vocês abrirem a conta Quem não tiver ou quem acompanha muito Já tem até conta na Twitch É um canal específico de live Então, eu vou estar fazendo lives lá Praticamente dia sim, dia não Ou todo dia, tá? De games lá Jogando com o pessoal E também no YouTube Eu vou estar postando o conteúdo Então, o Elz Gaming No YouTube E o Elz Underline FPS Na Twitch, tá? E não se esqueça de se inscrever Aqui no meu canal oficial Que é o canal dos investimentos Onde eu vou trazer conteúdo Para vocês sobre educação financeira E investimento O Elton de Souza Se inscreve aqui nesse canal Também, tá? Então, isso é uma forma De vocês estarem me ajudando Bastante, tá pessoal? Lembrando Chega a época de imposto de renda Eu vou renovar todos os vídeos De imposto de renda Podem ficar tranquilos Eu vou trazer mais conteúdo Vou trazer o imposto de renda Declaração de imposto de renda De ações Fundos imobiliários Dividendos Enfim Vou estar trazendo para vocês Se você quiser Ter um atendimento mais exclusivo E fazer uma live ao vivo comigo Tem um link também Do painel Buy and Hold Além de você ter uma ferramenta De controle Você vai ter um curso Mais específico Sobre imposto de renda E um encontro anual comigo Sempre quando chegar A época da declaração Onde eu vou estar fazendo Com todos os alunos Uma live ao vivo Vou estar fazendo A declaração Do investimento Com pouco dinheiro E eles vão estar fazendo A deles E assim a gente vai poder Trocar ideia E tirar suas dúvidas Tá ok? Então Esse era o recado Que eu tinha para dar Para vocês hoje Não esqueça de preparar O seu controle Para a preparação Da declaração De imposto de renda Tá? Não esqueça disso Por favor Quando chega na hora Muitas pessoas falam Se eu não anotei nada E agora? Falei agora Você vai ter que puxar Nota por nota Para poder contabilizar Isso tudo E saber qual era a quantidade Seu preço médio Que você tinha Em 31 de dezembro De 2020 Deu para entender? Então nós estamos Em 2020 ainda Você ainda tem tempo Você tem mais 3, 4 dias Que você não vai mexer Na sua carteira Mas você pode ir lá Fazer o seu controle E deixar tudo mastigadinho Para a declaração De imposto de renda Ok? Então Esse é o recado Desejo mais uma vez A todos Um feliz ano novo Que 2021 Venha abençoado Por Deus Nos seus negócios Na sua saúde Na sua família E que traga Muita prosperidade Tá bom? Grande abraço Até a próxima Que Deus abençoe a todos